Música Hora triste foi aquela Que Jesus Cristo falou Mãe está chegada a hora A senhora fica um pouco Com certeza mãe e filho Nesse momento chorou Hora triste e dolorida Porque a dor da despedida Só conhece quem passou Música Maria disse meu filho Faz tudo o que o pai mandou Porque Deus tinha lhe dado Novamente ele entregou Com a tagima no rosto Deu um beijo e abraçou Minha gente com certeza Jesus partiu com tristeza Com tristeza mãe e filho Na margem do rio Jordão Jesus Cristo caminhou Para encontrar João Aquele que testemunhou Pelas mãos de João Batista Pediu e se batizou Para a sua via sacra Sabendo que a carne é fraca Até Cristo se preparou Música Música O demônio muito esperto De Cristo se aproximou Jesus venceu o demônio Pra Jerusalém voltou Música Como diz a escritura Glória a Deus da Nazartura Grande Mordidão cantou Música Por entre glórias e canto Em Jerusalém entrou Mulher estendia o manto Música E Jesus abençoou A identificidade grata Que muitos profetas matou Haverá uma grande queda Não fica pedra sobre pedra É o que Jesus profetizou Música Música E parou os discípulos seus Música Ensinou quanto ensinou Se o mundo te odiar O mundo me odiou Se o mundo te calunhar O mundo me calunhou Sempre dizia Jesus Cada um dorme sua cruz Porque o caminho eu sou Música 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 Música